Agressividade latente, esportividade em seu estado mais puro. O Dodge Challenger SRT8 representa um modelo que fez muito sucesso em sua época, no início dos anos 70. Esse exemplar em especial, traz debaixo do capô um veneno que transformou seu desempenho em algo realmente brutal. O Dodge Challenger SRT8 representa um dos anos 70. O Dodge Challenger Remy de 6.1 litros foi instalado um Supercharger Kinebel 2.8, aumentando a potência de 425 cavalos originais para estratosféricos 650 cavalos. Todo o trabalho de instalação e acerto ficou a cargo do preparador Ricardo Malanga, da Bravo Motorsport. Vale salientar ainda as rodas de 20 polegadas, transmissão manual de 6 velocidades e o conjunto de freios da Brembo. Muito doçoso 3G, macio. Tem esse ronquinho aqui do Scrape Magna Flow que realmente é empolgante. São carros como esse que definitivamente separam os meninos dos homens. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.